Olá Psyco, está aqui um jogo bem diferenciado, um jogo do qual você pode criar a sua própria história. Mas tipo Psyco, esse jogo é semelhante ao Pokémon Hoey? Eu diria que mais ou menos, esse aqui se passa da versão Party Red. E o mapa, ele é bem diferenciado. Deixa eu colocar meu nome. E perfeito, aqui seremos o próprio Psyco. E nosso rival, não botamos nome, aqui o jogo ele te faz algumas perguntas. Que eu vou colocar tudo yes, nem sei exatamente o que eu coloquei, mas tudo bem. Aqui o jogo, ele diz que é pra você ativar o Real Time Cloak. O que é que isso faz? Isso permite que o seu jogo fique de dia e de noite. E Craftwood, por hora, eu não sei porque que serve, agora porque que eu não sei. É a primeira vez jogando esse jogo junto com vocês. Então, vamos ver, vamos aprender junto o que é que tem nessa bodega. Aqui, eu peguei só pra fazer um teste. Aqui que eu fiz, eu interagi com esse cara aqui. E ele acabou me teletransportando com o Drowze. Então, eu vou usar um save state aqui. Eu posso salvar normalmente aqui o jogo e posso interagir com qualquer outra pessoa. E quando eu interage com outras pessoas, as coisas são bem diferentes. Então, tem que interagir com esse carinha aqui mesmo. Dito isso, subindo aqui, como vocês sabem, a gente tá numa nova rota. Não dá pra capturar esse bichinho, óbvio. Não dá pra fazer nada. Principalmente usar o Cut, obviamente. Mas quando você usa o Cut aqui, você pode ver. Você usa o Machado, o Pokémon, as próprias mãos vazias ou a Easy Nave. Eu não tenho nada, então vou usar minha mão. Consegui cortar a árvore usando minhas próprias mãos. Sendo que eu não fiz isso na primeira vez que eu joguei. Eu simplesmente vim aqui, peguei a Belly e não posso pegar mais. Beleza. E a partir do momento que você pega a Belly, você pode interagir com esse carinha aqui. Perfeito. Agora ele liberou um caminho. Vocês perceberam? Tinha um outro caminho por cima, mas agora tem esse caminho aqui. E se eu for por cima? Novamente usando minhas mãos vazias. Vamos ver o que é que tem por aqui. Espero que tenha alguma coisa decente. E uma Pokébola. Tá. Temos um bolo cremoso. Beleza. Enquanto aqui, nada. Não temos mais nada por aqui. Oh, Pokémon, Pokémon, Pokémon. Nada aqui. Eu posso ter você? Não posso ter você? Não posso ter você? Não posso ter você? É, não posso ter nenhum deles. Enquanto a você, eu posso ter você? Também não posso ter você. Então, o que nos resta é apenas cair no próprio buraco. Aqui tem uma Pokébola. Essa Pokébola é muito interessante. E eu vou usar um Save State, porque provavelmente eu vou pegar uma Native e bala aqui com esse Eevee. Ele sempre vai estar segurando uma Stone. Dessa vez ele está segurando a Leaf Stone. Da última vez ele estava segurando a Thunder Stone. E foi basicamente até aqui que eu cheguei e não pude mais fazer nada. Speed e menos ataque físico. Se eu não me engano, o Eevee, que é de grama, é físico. Então, eu não sei se é uma boa. Deixa eu dar uma modificada. Agora ele veio com Water Stone. Só que a Native não ajudou muito. Temos dois problemas. Ele veio o Modest e veio com a Sun Stone. Se eu não me engano, a Sun Stone, ela faz com que ele vire o Expeon. O Espeon. Então, vamos tirar aqui dele. Vamos tirar o item. E agora sim, vamos evolui-lo. Fiquei um tempo aqui para conseguir fazer alguma coisa. E, exato, temos aí um bicho bonito com a técnica Confusion. Vai ser muito bom. Psycle começando com um Pokémon Psíquico. E por aqui, não veio nenhuma batalha. Ah, mentira que veio uma Hotz. Eu não sei o que foi que aconteceu. Eu não sei o que eu tenho que dar para ela. Que é para ela ficar satisfeita ou para alguma coisa acontecer. Então, vou simplesmente vazar daqui. Por hora, eu realmente não entendo nada desse jogo. E, opa, dá para a gente fazer alguma coisa aqui. Adventure Mode. Ok, tem muitas coisas aqui. Isso aqui, eu simplesmente apertei o botão L e o R. E essas coisas aconteceram. Cavar com Pokémon. Tá, achei nada. Tá, tem como cavar com as mãos vazias também, mano. Isso é muito bom. E dá para sair daqui. É, dá para sair. Mas eu ainda quero explorar a caverna. Quero saber o que é que temos por aqui. E seguindo para o outro canto. Vamos ver. Temos mais uma saída. É o Laboratório. Aqui, o Laboratório é importante porque dá para você pegar a Easy Navy. Ok. Aqui não dá para passar, obviamente. E quanto ao Laboratório, tem apenas... Eu achei que tivesse só um lugar para ir. Mas tem vários e vários. Ok, aqui eu não posso mexer em muita coisa. O jogo aparentemente tem a própria história. Já que eu mexi ali nos papéis e estava falando sobre invasão. E, real, por hora aqui não tem nada. Mas, se você pega para vir aqui, nessa escada. Você vê que aqui está tudo iluminado. E o criador do jogo fala que você não pode passar por aqui agora. É interessante que você vasculhar toda a ilha para depois você retornar a essa parte. Então, vou diretamente lá para o Tunho. E vou pegar o caminho para o lado direito. Extremo lado direito. No caso, exatamente para essa rota. Ai, que saudade de correr. Vamos ver o que dá para craftar? Pote, corda, machado, marreta, picareta. Existir, eu não sei o que é. Ó, uma vara de peste. Campfire. O que isso faz? Ah, não deu. Não dá para pegar. Posso usar com a minha Easy Drive Device? Posso. Oh, bom, 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 bom. Será que eu conseguiria quebrar isso aqui com a mão vazia? Possigo. Caraca, só que eu acho que deve dar um dano em mim ou não. Não. Que boa. Eita, Priola. Eita, Priola. Um Raulter. Vem Raulter. Vem Raulter. Vamos ver a história dele. Vamos ver o que acontece. Outro dia. Eu coloquei a última opção e ele meio que reagiu quando eu botei isso aqui. Mostrar um truque. Acho que tá bom, né? É, eu acabei vindo para essa parte aqui. No caso aqui, ó, da caverna, a parte inferior. E dá para usar o surf. Realmente não sabia que já dava para usar. Tem mato aqui. E, ô, rapaz. Tá maluco, deixa o Arturo. Tá maluco. Vem, vem, vem. Vem geral, vem geral, vem geral. Eu sou psico. Eu posso rebocar vocês, pô. Então vem. Vem geral. O Arturo entra na party e beleza, level 7. Tá, eu tenho Confusion. Então toma um e toma outro. Beleza, pelo menos um caiu. Na real, essa rebocar um que dá babão. E temos um Arturo agora na party. Eita, o que é isso, mano? E tu debaixo d'água, moleque. Sei que o jogo tá dizendo que eu me movo devagar debaixo d'água. Ai, se esse jogo tivesse em português, mano. Cara, eu ia viajar nesse jogo. Provavelmente ia pegar todas as rotas. Na moral, é interessante. O que será que tem dentro desse barco? Será que dá para entrar? Tá dizendo que esse é o lugar dele. Ou dela. Eu posso entrar? Tá. Acabamos de ganhar 5 C-Scale. Isso ajuda a recuperar os nossos pokémons. Já que nesse jogo provavelmente não deve ter centro do pokémon. Mano, o Arturo já tá evoluindo. Chegou em sua última evolução já. No início do jogo, cara. Qual será o level dele? Será que tem? Level 10. Um Blastoise no level 10. Eita, moleque. Como é que eu queria a defesa física dele, né? Só que abaixou um pouquinho. Está bom. Tá ótimo. Tá perfeito. Muito bom. Mano, um Blastoise no início do jogo. Eu tenho Pokédex? Não, não tenho Pokédex. Eu posso interagir aqui? Posso. Posso sim. Vamos ver o que tem por aqui. Pokébola aqui. Provavelmente algo interessante. Earth Scale muito bom. E como eu tomei um dano, eu acho que vai ser muito interessante, gente, se curar. Óbvio. Com esse bolinho aqui, eu posso aumentar a sua defesa espécie, ó, garotão. Um Harikind aqui, ó. Interessante pra caraca. Harikind eu vou usar aqui pro nosso Blastoise, já que ele tá com o level um pouquinho mais alto. Se bem que eu acho que eu fiz besteira. Mas tá bom. Tá porque é boa lá, pô, show. E o barco aqui. Vamos ver o que acontece. Tá. Beleza. Aqui, eu posso trocar o nome dos pokémon, mano. Que brabo. Mano, você vai ser o Bombado. Se bem que ele nem é tão forte assim, mas vai ser o Bombado. E você será o Xavier. Professor Xavier. Enquanto aqui, aparentemente, os caras... Opa. Que isso? Eu interagi com isso. Resetar o meu EV? Não sei se isso é algo bom. Ué. Brotou um novo XP. Seja Harikind. E... Ah, ele voltou o level. Veio com o Synchronize. Ele já tava com o Synchronize. Não me lembro. Nossa, 68 Harikind, mano. Caracas. Tem algo muito roubado aí. Eu vou manter assim por enquanto. Até porque quando eles upam, eles vão upar junto comigo. Então, pra não ser tão lerdo assim, vamos manter... Opa, olá você. Você não vai querer batalhar não, né? Aqui você pode aceitar uma quest. Só que eu não sei exatamente o que essa quest vai fazer. Então, só aceitei. Eu preciso numa caverna. Derrubar Blastoises violento? Sim. Aparentemente, sim. Aqui é o local do Lug. Vou colocar pelo menos uns 10 aqui. 11, 11, na verdade. Incende ataque, muito bom. Level 11, perfeito. Agora, provavelmente ele deve estar no mesmo level que o meu. Vamos ver se a gente vai conseguir lidar com ele. Level 10, beleza. E ele usou alguma coisa. Pois é, ele usou alguma coisa. E tomei Burning. Ele também tomou. Ótimo. Mas, e se eu coloco Blastoise contra Blastoise? E uso isso aqui. Aumenta a defesa. Ele já tá ferrado mesmo? Ele tá muito lascado, ó. Olha lá. Ó, ó, ó. Mano, é muita inteligência, cara. É muita inteligência, cara. Experiência compartilhada. Ou será que é porque eu troquei de Pokémon? Já não sei dizer. E voltou. Beleza. Como vocês podem ver, eu acabei continuando lascado. Essa é a parte que me ferra. Mas eu lembro que eu peguei alguma coisa aqui que... Acho que isso aqui é. Secura meus efeitos negativos. Muito bom. E continuou no meu inventário? Não, não continuou. Porque esse... Continuar seria muito bom. E... Ah, mano. Eu me recuperei à toa, cara. Ela acabou de me recuperar. E Dojari Candy, Siskel, Spike. Bom. E por aqui o que tem é somente isso. Será que eu consigo voltar? Consigo. Muito bom. E por algum motivo, quando eu achei esse carinha aqui, a música simplesmente mudou. Falar com ele. Eu acho que ele me deu um item. Um Magikarp morto? Cara, isso é muito estranho. Sim, olha isso, cara. Mano, isso é muito feio. Mas, aparentemente, eu acho que esse Magikarp é tipo uma isca. Pra pegar alguns Pokémon. É meio suado. Mas é o que funciona nesse jogo. Ih, voltei pro início. Muito bom. Será que agora eu consigo avançar? Fazer alguma coisa? Olha só. Ah, eu posso me recuperar com ela. Só que eu posso me recuperar sempre? Sempre. Posso, posso, posso. Muito bom. Qualquer coisa, é só eu voltar aqui e falar com ela que vai dar muito bom. De me dar esse bolo cremoso. Eu interagir com ela e isso simplesmente aconteceu. E se eu falar com o Axel? Também. Eu ganhei quantos? Ganhei só mais um. Beleza. Qualquer coisa... Opa, Star Piece? Tá, tá procurando. Mas cada aqui, mano. Do nada. Do nada, do nada. Um baú igual aqueles jogos comuns. De, sei lá, Zelda, Final Fantasy. Mano, esse jogo tá muito interessante. E Manichus, ótimo. Ótimo, ótimo. Agora sim, me sinto revigorado e me sinto completo. E se você dá uma berry pra ele, aparentemente, ele acaba te dando outra berry. Olha isso. É, eu só não sei se ele dá mesmo. Primeiro ele me deu a Sith e depois ele me deu a Perse. E esse carinha aqui, aparentemente, ele transforma a corda em vinha. Já esse aqui eu não entendi. Eu acho que no próximo episódio eu vou tentar fazer esse jogo aqui de noite, que é pra ver as diferenças. Acho que vai ter muita diferença. Ele falou alguma coisa sobre o Psyduck que tá lá próximo ao laboratório. E ele sai daqui numa velocidade imensa. Será que se eu correr por aqui vem luta? Sim, vem luta. Muito bom. Só que o ruim é que, como eu disse, eu não me recupero. E a experiência, aparentemente, não é compartilhada. Ó, tá vendo? E aí, sozinho, a experiência. E eu não tenho Pokébola. Não tem por que eu ficar aqui se eu não tenho Pokébola. E aí, garotão? É, ele não me deixa passar. Flower Meadow. E ó, várias berries. Não dá pra pegar. E um Dug Trio. Cara, eu vou colocar centro, mano. Só pra ver o que vai acontecer. Ele achou alguma coisa. Uma cauda de Slowpoke. Mas não tem problema, porque a cauda de Slowpoke, ela cresce rápido. E real, ele acha coisas. Coisas que dá pra cozinhar, dá pra fazer isso, dá pra fazer aquilo. Só não sei se é infinito. Porque se for, eu posso farmar nele. Ah, não é. E como eu tô aqui, será que eu consigo fazer uma fogueira? Vamos ver aqui em Campfire. Next page. Beleza. Eu consigo fazer um arco e flecha. Eu consigo fazer um barco. Pra conseguir fazer um barco, eu preciso de 10 madeiras. E um barco. Mano, se eu quero fazer um barco, pra que eu vou precisar de um barco? Ah, tá. É um projeto de um barco. Entendi. Uma planta de um barco. E aparentemente aqui é uma partezinha onde tem Murkrow. Beleza. Vamos interagir aqui. Será que eu sou o único humano desse local? Não, não sou. Olha só. Já tem uma moça aqui, ó. É que você quer batalhar? Sim. Óbvio que quer batalhar. E como eu tô me ardando, vou colocar o bombado aqui na frente. Se bem que tem algo interessante. No caso, tem uma mocinha ali ao lado que nos recupera. Então não precisa ficar com tanto medo assim de batalhar contra eles. E perfeito. Vencemos, quase morri. Mas, como eu disse, dá pra nos recuperarmos exatamente aqui.